Boa rapaziada, quem acompanha aqui o canal viu que eu fiz aqui um vídeo de unboxing e primeiras impressões do Galaxy Book 2 que é aqui um notebook custo-benefício da Samsung, obviamente focado em produtividade mas não é porque o notebook é focado em trabalho e estudo que ele tem uma péssima performance em jogos porque simplesmente o processador dele aqui é o i3 de 13ª geração que já é um processador que leva alguns jogos tranquilamente e obviamente eu vou mostrar aqui pra vocês mas antes de iniciar aqui os nossos testes, se vocês pretendem comprar um Galaxy Book 2 ou já tem um no setup de vocês, eu recomendo firmemente que vocês comprem isso aqui que é aqui um pente de memória RAM que custa menos de 200 reais e literalmente duplica ou até mesmo triplica a performance do seu notebook e tá aqui ela rapaziada, eu comprei no mercado livre e se eu não me engano eu paguei 180 reais e é aqui uma memória RAM de 8GB DDR4 com 3200MHz da Crucial que literalmente essa pecinha minúscula melhora muito o desempenho do nosso notebook e obviamente o link da onde eu comprei vai estar aí na descrição tanto aqui da memória RAM como também aqui do notebook com o melhor preço possível e pra fazer o processo de instalação da memória RAM é bem simples primeiramente você vem aqui e desliga o seu Galaxy Book 2 e um baita ponto positivo desse notebook é que simplesmente a própria Samsung já deixou aqui separado na parte traseira tanto aqui uma entrada pra SSD pra você melhorar seu armazenamento como também uma entrada fácil pra você instalar a memória RAM que é aqui que a gente vai abrir e pra abrir eu vou usar esse cartão aqui do ZigZag que é um fliperama que tem perto da minha casa e só encaixar aqui nessa parte de trás e levantar calma aí que eu não vou conseguir fazer isso com uma mão na verdade rapaziada eu troquei aqui pra uma pinça porque o cartão que eu tava usando era muito molenga então eu não tava conseguindo abrir e na verdade eu recomendo que vocês usem uma tampa de caneta e não uma pinça porque como a pinça é metal pode danificar um pouco da sua carcaça com a tampa da caneta você já consegue tirar de boa e agora vai ó, você só encaixa aqui e levanta pronto, saiu a primeira aí vai ter aqui outra tampa só que de metal mas pra remover é o mesmo processo ó caso você preferir você pode sim comprar dois desse e trocar esse pra você ter no total 16GB de RAM inclusive nesse vídeo eu vou mostrar tanto a performance com 4GB como 12GB e também o teste com 16GB de RAM que podemos dizer que é o máximo de performance que você consegue aqui com o Galaxy Book 2 sem obviamente gastar muito né sempre pegando aqui do lado da memória RAM e agora é bem simples, só encaixar essa chavinha na chavinha que tá ali no notebook encaixei rapaziada e só apertar pronto, memória RAM instalada, bem simples, bem fácil e já tá aqui o nosso notebook com 12GB de memória RAM e só a Steam já tá consumindo metade por isso eu recomendo muito que vocês façam esse upgrade e esse aqui basicamente são os jogos que a gente vai testar né começando aqui com Hollow Knight e Stardew Valley que são dois jogos em 2D então vai ser bem fácil de rodar tem aqui o GTA V que já é um jogo bem mais pesado seguindo a gente tem aqui três jogos competitivos que um é o Valorant, jogo FPS League of Legends que eu tô ligado que muita gente gosta Fifinha 22 que é o único Fifa que eu tinha aqui na Steam Minecraft de lei e pra finalizar a gente tem aqui um emulador de Nintendo Switch e agora sim, vamos pros testes e tá aqui o nosso primeiro jogo com 12GB de memória RAM aqui no cantinho tem a informação do processador e da placa de vídeo tanto a temperatura quanto tá consumindo aqui embaixo tem o consumo de memória RAM que no total são 12 e tá consumindo 7 e aqui tem o mais importante que é o FPS e como vocês podem ver Hollow Knight tá... eita preula, tomei um dano sinistro mas acredito eu que o mais importante no Hollow Knight são as lutas contra os bosses então nada melhor do que a gente enfrentar aqui o último boss do jogo né e tá aqui rapaziada, acabei de chegar no boss prestem atenção no FPS até o momento tá sempre acima de 100 mas já era de se esperar porque Hollow Knight é um jogo 2D acredito eu que até com 4GB de memória RAM você consiga jogar esse tipo de jogo tranquilamente partindo a gente tem aqui Stardew Valley que roda até em uma batata mas é sempre bom testar esses jogos que eu tô ligado que vocês curtem bastante né só que eu não vou conseguir mostrar aqui a potência máxima do jogo porque o próprio Stardew Valley limita a 60 FPS então ele nunca vai ficar a mais que 60 FPS porque esse é o limite mas aqui você vai ter uma jogatina clean mas era de se esperar né porque Stardew Valley roda até em uma calculadora mas é um jogo que eu curto bastante evoluindo aqui os testes temos o primeiro jogo competitivo que é aqui o nosso LOLzinho sim, eu já fui viciado em League of Legends e tá aqui rapaziada iniciando a partida de LOL contra a bot mesmo mas pra ser justo aqui pro teste eu coloquei 10 players no total pra ficar mais fiel possível com uma partida real de LOL né como vocês podem ver eu jogava aqui de aço na minha época só que eu era bom tá acreditem em mim e de lei como é um jogo competitivo eu coloquei aqui tudo no LOL que como é um jogo competitivo quanto mais FPS melhor né eu não lembro como joga isso ai eu vou morrer esse cara vai morrer toma morre solado e obviamente não pode faltar aqui o maior jogo da história que é o nosso Minecraft vou criar aqui um mundo com vocês pra quando eu entrar no mapa já carregar as chanks e não ter nada pré-salvo e tá aqui mano travado em 60 FPS cadê? tá tudo no mínimo e eu não tô com limitador de FPS rapaziada não sei porque tá travado em 60 mais 60 FPS já é mais que o mínimo pra jogar aqui Minecraft então você vai ter uma boa experiência mas eu queria testar aqui o máximo que o Galaxy Book aguenta de FPS no Minecraft mas novamente tão me limitando aqui a 60 FPS vamos pegar aquela madeirinha de lei joguei só um pouquinho disso aqui na minha vida tá próximo teste eu não tô tão confiante assim vai ser aqui o nosso Fifinha mais específico FIFA 22 e quem jogou tá ligado que foi o último melhor FIFA que os caras lançou porque o FIFA 23 e o FIFA 24 eu não preciso nem falar nada né e tá aqui já começou a partida e como vocês podem ver o FPS mano tá rodando liso que é um absurdo cara porque querendo ou não mesmo sendo o FIFA 22 é um FIFA é um jogo pesado a EA normalmente não otimiza muito bem os seus jogos tá super jogável tá e também vale a pena citar rapaziada que a tela do acabei de tomar um gol e também vale a pena citar que a tela do Galaxy Book 2 é uma tela IPS de 60 Hz então o ideal pra você jogar no Galaxy Book 2 é com 60 FPS e incrivelmente mano na maioria das vezes o FIFA que é um jogo pesado tá chegando nesse nível então aqui na faixa de 40 a 50 FPS você consegue aproveitar muito o FIFA né e mesmo sendo um notebook custo-benefício dá pra brincar bastante caraca quase tomei o gol se você tá querendo economizar nas suas compras online queria falar aqui da Cuponomia que é uma plataforma de cupom e cashback com parceria em mais de 2 mil lojas ou seja fora todo o desconto em cupom você também tem aqui o cashback que fazendo qualquer compra com a Cuponomia você ganha um valor de volta inclusive aqui no site da Samsung tá tendo o cashback extra que antes era de 1% mas durante todo o mês de outubro simplesmente vai tá aqui com 5,5% de cashback que é bastante coisa tá mas lembrando que tem mais de 2 mil lojas no site então usem a Cuponomia é de graça e você economiza um bom dinheiro e só lembrando vocês que o saque mínimo é de 20 reais mas usando o meu link que tá aí na descrição vocês já começam com 5 por mais é isso de volta pro vídeo agora aqui teste de vavazinho outro jogo competitivo com 12 gigas de RAM rapaziada o FPS impressiona bastante como a tela aqui do Galaxy Book 2 é 60 Hz o ideal pra jogar é 60 FPS e tá rodando liso ai vamos foi 1 agora de fato começou aqui a partida e reparem o FPS cliquei nossa nossa o que que eu fiz mano matei um enfim como a ideia não é eu ser pro player e sim só mostrar aqui o FPS pra vocês vavá jogo competitivo FPS rodando sempre ali de 70 a 120 FPS que é um ótimo desempenho e pra finalizar aqui os nossos testes GTA 5 que não pode faltar e já adianto aqui pra vocês que eu me surpreendi bastante aqui com a performance do GTA 5 e não só do GTA 5 toda a performance do notebook que era pra ser aqui um PC focado em produtividade tanto pra você estudar e trabalhar mas simplesmente com esse upgrade de memória RAM permitiu a gente jogar muita coisa mano e pra vocês tem uma noção aqui nos gráficos coloquei 1280x720 60 Hz deixei a maioria dos frufus em normal e a única coisa que eu deixei aqui na qualidade alta foi aqui a qualidade das texturas e agora aqui vamos pra play e tá aqui mano nosso GTA passando dos 30 fps que assim rapaziada visto o preço do notebook e a proposta dele que é ser um notebook pra estudo tá ótimo esse desempenho tá e GTA é GTA mesmo sendo aqui um jogo da penúltima geração ainda é um jogaço um jogo muito complexo e um jogo 3D né e o Galaxy Book rodar isso aqui com uma certa folga é realmente muito surpreendente que de verdade quando eu comecei a fazer esse vídeo eu não tava com tantas expectativas assim porque aqui o processador da Intel é mais focado pra trabalho e estudo mesmo mas recentemente nessa nova geração que é a 12ª eles melhoraram muito a placa integrada que vem com o processador pra poder competir com a AMD que já tá um bom tempo no mercado tanto que eu uso aqui processador na AMD no meu computador principal mas a Intel não tá pra brincadeira tá calma aí rapaziada vou pegar essa moto aqui ó pra gente tentar fazer uma graça pra testar o limite do FPS né derrubei o cara da moto vamos pegar aqui ela aqui ó agora é loucura tá a motinha não corre tanto mano não vai dar pra fazer uma graça tão grande eu acho hein morri ó fiz a manobra agora aí mano ficou 30 FPS 40 50 mano me surpreendi bastante tá super jogável não só GTA né vários outros jogos aqui com o pre-grade de memória RAM ficou perfeito se você já tem um Galaxy Book 2 ou pretende comprar um comprem a memória RAM por menos de 200 reais vai melhorar tipo 100% da experiência e agora eu vou fazer aqui o teste com 4 GB de memória RAM que é equivalente ao teste quando você compra um notebook e não faz nenhum upgrade de memória RAM que obviamente eu não recomendo vocês mas caso a grana esteja apertada porque você comprou um notebook eu vou mostrar aqui um pouco da performance de fábrica que ele vem e o teste aqui com 4 GB de memória RAM eu vou fazer no escuro vou provar aqui pra vocês ó gerenciador de tarefas desempenho e tamo aqui ó com apenas 3,7 GB de memória RAM que é basicamente quando você comprar esse notebook ele vai vir assim né e o primeiro jogo que eu vou testar aqui é um Hollow Knightzinho que é um jogo indie simples então vai rodar sim acredito eu né e nosso Hollow Knight que tava rodando acima de 60 FPS agora tá aqui cravado nos 60 e normalmente abaixo de 60 ó tá rodando aqui a 50 FPS contra o boss final que não é o ideal pra jogar um jogo tão frenético como Hollow Knight só por esse jogo já dá pra perceber uma enorme diferença que um pente de memória RAM faz na sua performance né mas se você acabou de comprar aqui o notebook e não tem grana pra comprar aqui uma memória RAM vai rodar aqui nos 60 FPS de boa pra você jogar partindo a gente tem aqui o LoLzinho com tudo no mínimo deixa eu confirmar se tá tudo no mínimo mesmo como a gente tá jogando na lane é mais tranquilo aqui pro processamento mas o que pega no LoLzinho é a Teamfight né vou aqui no mid dar um gank pra mostrar pra vocês aí nós já testa o desempenho quando eu matar o Fizz é o Fizz se matou né na verdade o louco Teamfight rolando e cheguei tarde acabou mas tá aqui rapaziada rodando aqui de 50 a 60 FPS que aí já não é ideal pra um jogo competitivo né por isso comprem a memória RAM por último mas não menos importante Vavazinho com 4 GB de RAM já achou aqui a partida de mata-mata e como a gente pode ver o jogo morreu provavelmente porque consumiu toda a memória RAM que o notebook tem então o jogo crashou vou tentar dar uma chance de novo e eu já vou não sei se meu caso é um caso isolado mas simplesmente mano com 4 GB de RAM o Vavazinho não tá nem abrindo mano tô até achando estranho já reiniciei o PC e não sai dessa tela tá mas eu já vi pessoal jogando tranquilamente com 4 GB eu não sei se é algo específico que eu tô fazendo né enfim comprem a memória RAM e pra falar que eu testei vamos tentar aqui o GTA V com 4 GB de memória RAM essa eu quero ver hein e já começou daquele jeito travadão tamo aqui com 20 FPS que até que me surpreendeu bastante tá eu achei que ia ser pior eu achei que o jogo nem ia abrir achei que ia acontecer a mesma coisa com o Valorant mas acredito eu que o caso do Valorant foi um bug à parte né vou pegar aqui o carro pra dar uma volta rápida que obviamente com o upgrade de memória RAM ficou bem melhor aqui o GTA 5 vou matar alguém o Lopes tá maníaco hoje e eu ia mostrar aqui o desempenho desse notebook com 16 GB de memória RAM só que eu tive aqui um pequeno problema o Paint Extra que eu comprei de memória RAM simplesmente não chegou então qualquer coisa no vídeo review eu mostro aqui pra vocês mas eu já vi alguns vídeos no YouTube e a performance não muda tanto assim de 12 GB pra 16 GB como de fato muda muito de 4 GB pra 12 GB então se você pretende comprar aqui esse notebook compra um Paint só de 8 GB que já vai te servir muito bem tanto aqui pra produtividade como principalmente pra jogar porque esse notebook de fábrica se você for usar só pra estudar dá pra usar sim com 4 GB mas se você quer um plus aquele gostinho a mais eu recomendo firmemente que compre a memória RAM lembrando que o link mais barato do notebook no momento junto com o link da memória RAM vai tá aí na descrição com o melhor preço possível então por mais é isso se vocês quiserem ajudar que o canal se inscrevam tamo aqui quase chegando em 100 mil inscritos então é isso vou finalizar aqui o vídeo tamo junto e é nóis e é nóis e é nóis Legenda Adriana Zanotto